Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Guto. Boa noite, Samara. Direto da redação, vamos com informações. Começando com uma informação muito legal aqui de Matão, né? A polícia militar recebeu uma chamada via 190. A mãe desesperada, a filha de apenas pouco mais de um mês de idade, a Helena, estava engasgada. Ela pedia por socorro. Policiais militares se dirigiram rapidamente à residência e socorreram a criança. O policial militar Conrado, ele aplicou a técnica, né? Uma técnica muito utilizada, inclusive, para pessoas, para quando alguma pessoa, não só criança, mas alguma pessoa se engasga, né? Se engasga. O soldado Conrado deu início a essa manobra conhecida como Heineken. Essa manobra que foi criada por um médico americano e que hoje salva a vida de muitas pessoas. Você comprime, ao mesmo tempo que você comprime pouco abaixo do peito, você dá um estímulo de tosse na pessoa que está engasgada. Pessoas adultas ou crianças. Nesse caso, a Helena foi salva pelos policiais, salva pelo soldado Conrado aqui da Polícia Militar, o qual nós cumprimentamos e damos o parabéns. Que bom, a menininha Helena está tudo bem com ela. O Samu também esteve no local, socorreu a menina, levou o hospital, mas está tudo bem com ela. Parabéns à Polícia Militar, que socorre todo mundo, né? A todo momento, não importa o que você esteja passando. É a Polícia Militar, o primeiro número que vem na cabeça. 190. Parabéns aí, a mais a estação da Polícia Militar aqui de Matão. Agora, preste atenção você de casa, porque eu vou falar e mostrar um golpe que está sendo aplicado. Não temos informações deste tipo de golpe aqui em Matão, mas esse golpe está acontecendo. O golpe acontece, ele é aplicado por alguns entregadores, pessoas de moto na maioria das vezes, que fazem entrega de produtos. Preste atenção, é claro que isso não acontece com todos. A bandidagem se infiltra no meio de todos, né? E não iria ficar fora do meio aí dos motociclistas, que prestam um grande trabalho hoje na entrega delivery. O que acontece? O motociclista utiliza o celular para, principalmente à noite, vamos clarear aí com a lanterna do meu celular. Na verdade, ele está gravando também. Ele grava o cartão, ele grava a senha, ele grava tudo enquanto conversa com a mulher, que nesse caso que nós vamos mostrar, uma mulher já de uma certa idade, pouco mais de 50 anos de idade, que caiu neste golpe. Acompanhe esse vídeo e prestem bem atenção, você que está em casa, oriente principalmente as pessoas mais velhas, dá para tomar cuidado na hora de você entregar o cartão para alguém colocar na máquina e passar o valor da compra. Acompanhe o vídeo aí. O cartão é no topo. Tá. Vou pegar o sinalzinho da máquina aqui, tá? Tá. Nossa, que abandone, não tem ninguém na rua, meu Deus do céu. Não tem, não. Não fica ninguém. Só quem precisa trabalhar mesmo, né? Não precisa trabalhar, tem que ficar mesmo. Olha, meu irmão. Quando é quatro e meia, a gente passa cinco horas, quatro e meia, tá ficando de água no computador. Sério? Sério. 49, 40, tá? Tá. Nossa, as máquinas hoje, quando tem muito pedido na rua, elas ficam doidinhas. E tem muito pedido hoje? Ah, final de semana, né? É débito, né? É. Quer clareir aí pra senhora? Se precisa. Se precisa. Pra mim, não precisa. Bem, deu pra perceber, né? Ele pegou todos os dados, inclusive a senha. Quando foi digitada a senha, no vídeo dá pra perceber que ele fala, né? Ah, eu vou dar uma clareada aí, fica melhor pra colocar a senha. A mulher vai e digita a senha. E ele copiou a senha. Ele gravou a senha. Ele tem o número do cartão, esse número de trás, que é muito importante. Ele tem o nome completo, tem tudo que aparece no cartão. Ele pode fazer uma compra virtual com esse cartão sem precisar apresentá-lo. Essa que é a verdade. Tome cuidado, não vamos cair nesse golpe, não. Final de semana chegando. Um ótimo final de semana a todos. Na segunda, eu tô de volta aqui, direto da redação. Vamos todos nos cuidar. Abraço a todos. Até segunda.